No Manchetes Noticidade Especial do Dia da Mulher, a gente conversa com algumas mulheres que fazem a diferença. Agora o bate-papo vai ser com a deputada federal Simone Marqueto, que é jornalista, foi nossa colega aqui na TV Sorocaba por muito tempo. Depois foi para a Prefeitura de Itapetininga e agora está em Brasília. Simone, boa tarde. Muito obrigada por ceder um pouco do seu tempo aqui para a gente. É muito especial ter esse bate-papo no Dia Internacional da Mulher. Santa tarde, Jaqueline. Santa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Em seu nome, nome da Tânia Pavi Lopes. Cumprimento todas as mulheres que acompanham a TV Sorocaba SBT. Sempre é uma alegria poder falar com vocês. Simone, vamos começar essa conversa falando sobre essa sua mudança de profissão. A gente estava falando no bloco anterior a respeito de mulheres empreenderem e você estava seguindo uma linha no jornalismo e foi para a política. Fala para a gente sobre essa mudança. Sempre é tempo para isso, né? Com certeza. Eu acho que aquilo que a gente pretende desenvolver, é importante a gente receber sempre o apoio. Eu tive o apoio da minha família e dos meus colegas de trabalho, é importante, mas nunca desistir dos sonhos. Hoje pela manhã a gente teve um encontro aqui com os deputados falando sobre essas questões de ter persistência, ter diálogo. Está sempre acreditando naquilo que você pode fazer. Isso para as mulheres, em especial, no dia de hoje. Mas isso serve para toda a população, principalmente os jovens, né? Que são sonhadores. Então a gente tem que persistir em nossos sonhos, trabalhar, ter um equilíbrio emocional para isso. Isso é o mais importante. Saber conversar com as pessoas para você ter portas abertas e aí sim ter voz, ter espaço para poder dialogar e colocar aquilo que você quer e conquistar o seu espaço aonde quer que você queira. Independente do lugar, mas a gente tem que ter algumas dinâmicas para a gente poder conseguir o nosso espaço. E ir trabalhando para chegar lá, né? Você está aí na Câmara dos Deputados em Brasília, parou um pouquinho o trabalho. Fala para a gente sobre políticas públicas para as mulheres, né? Se você já tem algum plano aí, principalmente aqui para a nossa região. Isso, a gente tem trabalhado bastante desde que a gente se colocou à disposição aqui para representar a nossa população na Câmara Federal. Sabendo que no mês de março a gente tem pautas olhadas para as mulheres. Então, desde o comecinho, a gente colocou um requerimento para a mesa diretora, o presidente da Tulira, que é o APL, é o Projeto de Lei 1558, que faz o quê? Ele vai equalizar os salários entre homens e mulheres que exercem a mesma função numa mesma empresa. A gente sabe, tem conhecimentos, estatísticas, números que mostram que, infelizmente, as mulheres são desvalorizadas. Ocupam o mesmo espaço na mesma empresa, fazem as mesmas atividades, mas, por ser mulher, às vezes, vai engravidar, a mulher é um problema, e acabam ganhando menos, são desvalorizadas. Então, o projeto de lei, que já estava na Câmara, passou para o Senado, foi aprovado, voltou, estava parado. Então, nós fizemos um requerimento, colocando para que voltasse em discussão. E hoje, pela manhã, eu estive com o presidente, a Tulira, pedindo que a gente colocasse em regime de urgência. Não tem como escapar, tem que ser discutido. E é isso que nós estamos fazendo hoje, com a assinatura do MDB das Mulheres, a bancada das Mulheres do MDB, e também com a bancada feminina. Hoje, Jaqueline, a Câmara Federal tem o maior número de mulheres já visto em toda a história. São 91 mulheres. Então, é um momento que nós temos que aproveitar para levar a sensibilidade da mulher, pautas que vão cuidar das famílias, das mulheres, mulheres empreendedoras. É a grande pauta que eu trago, como você disse em blocos anteriores. O primeiro projeto que nós aprovamos aqui na Câmara foi uma linha de crédito, fiquem atentas, mulheres, uma linha de crédito especial para justamente as mulheres que são donas do próprio negócio. Então, nós aprovamos essa lei, que é um incentivo, e também colocamos agora, vai para o Senado. O Senado faz a avaliação do texto, voltando para a gente, a gente, se fizer algum ajuste de texto, volta para a Câmara e aí para ser sancionado. Então, são pautas que são importantes, que a gente vai acompanhar até o fim, para dar uma resposta para mulheres de como, de fato, a gente pode fazer políticas públicas. Então, equiparar o salário é hoje a grande discussão. O governo deve mandar um texto para a gente também, para que a gente possa fazer uma junção nesses textos. A discussão às 14 horas, eu estou sendo a líder do MDB para essa discussão. Fomos nós que colocamos em pauta aqui na Câmara dos Deputados, com o apoio do Senado. Então, a gente tem trabalhado bastante para isso. A mulher empreendedora, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, infelizmente a gente sabe disso. Enquanto prefeita, eu pude vivenciar isso. No jornalismo, a gente pôde vivenciar isso. Que a mulher é submissa pela falta da oportunidade de ela desempenhar aquilo que ela tem já de qualidade, daquilo que ela já tem como o seu trabalho. Ela não tem oportunidade de estar trabalhando. Aí ela fica submissa porque ela não tem o seu salário. A grande verdade é essa. Então, ela fica submissa, às vezes, a quem está cuidando financeiramente daquela casa, porque ela não tem condições de deixar as crianças numa boa creche, numa boa escola, e não tem como ter esse enfrentamento para buscar o espaço no mercado de trabalho. Então, é para isso que a gente está aqui, para incentivar essas mulheres empreendedoras. Está certo, Simone. Muito obrigada. A gente se sente muito bem representada ouvindo tudo isso. Obrigada por você ceder um pouco do seu tempo e participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Um grande abraço a todas. E com certeza, o que a gente mais quer representar, não só as mulheres, mas hoje em especial as mulheres e toda a nossa região. Está certo. Obrigada.